Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês como instalar o aplicativo Stream no Ubuntu 23.10 Com o mesmo procedimento vocês podem estar instalando em versões anteriores do Ubuntu ou qualquer distribuição com base no Ubuntu que utiliza o gerenciador de pacote APT Para quem não conhece a Stream, é uma plataforma de jogos digitais para computadores Lá você vai encontrar diversos jogos gratuitos e também pagos Então se você já curtiu a dica, por favor, deixe aqui embaixo, arrebenta no joinha Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática Ok pessoal, já estou no site oficial da Stream Lembrando que o link do site oficial vai estar na descrição do vídeo para poder facilitar Vamos clicar aqui em instalar o Stream Vamos ser redirecionado para a opção de download E vamos clicar aqui em instalar o Stream Ok, o download é bem rápido, o arquivo é bem leve Podemos fechar E vamos acessar aqui, arquivos Downloads E ele fez o download aqui do pacote da Stream E a gente vai realizar a instalação do mesmo Para isso a gente vai clicar com o botão direito do mouse Aqui dentro da parte do download mesmo Abrindo o terminal Antes de a gente realizar a instalação do pacote da Stream A gente vai realizar a atualização dos pacotes Se tiver algum pacote disponível a gente já vai realizar a instalação Mas antes a gente vai digitar em ls O comando ls vai confirmar aqui o local onde a gente está Dentro do diretório ele vai mostrar todos os pacotes que estão lá Eu tenho o pacote do Chrome, Microsoft Edge e da Stream É esse pacote que a gente vai instalar Mas antes a gente vai digitar a seguinte linha de comando Sudo APT Update O comando Sudo Ele vai nos dar o privilégio administrador E o APT é o gerenciador de pacote E o update Ele vai listar os pacotes disponíveis para download Vamos pressionar o teclamento Ele vai solicitar a sua senha Eu vou digitar aqui a senha Vocês façam o mesmo Ok E vamos aguardar Ele informa ali que existe 17 pacotes E pode ser atualizado Então a gente vai atualizar esse pacote Digitando o seguinte linha de comando Sudo APT Upgrade Vamos dar um Enter Ele informa que é preciso baixar 312 MB de arquivos Vamos digitar a letra S E Enter para confirmar A gente faz primeiro aqui a atualização do sistema Dos pacotes disponíveis Para depois a gente realizar aqui uma instalação De um novo pacote Para poder tudo ficar bem a hora Tá pessoal Esse processo aí pode demorar um pouquinho Dependendo da quantidade de pacotes Necessário para a atualização do vídeo Ok pessoal Quase finalizando aqui 98% Beleza Acabou de finalizar aqui Toda a atualização dos pacotes Agora a gente vai digitar aqui O comando CLEAR Para poder limpar a tela Para a gente começar aqui De fato a instalação do Stream Vamos digitar a letra S Novamente Para listar aqui o pacote Que está na pasta Download Aparece a mensagem aqui em cima Para reiniciar o computador Agora eu vou reiniciar depois Para que as atualizações entre vigor Vou clicar aqui Reiniciar depois E vamos seguir aqui Com a instalação da Stream Vou digitar aqui Surdo apt install.barra O nome do pacote é stream Esse nome aqui Vocês podem apertar a tecla tab Para ele preencher aqui automaticamente Senão vocês vão ter que digitar Esse nome aqui completo Tá Vamos dar aqui um Enter Ok Então ele começa aqui a instalação Ok O pacote já foi instalado com sucesso Aparece aqui A gente pode acessar aqui Mostrar aplicativos E aqui na barra de pesquisa A gente vai digitar Steam Ele já aparece aqui Steam Ele abre aqui Se aparecer uma outra tela Pedindo para prosseguir Aqui para mim não apareceu Dependendo da distribuição do Linux Talvez ele realiza Alguns outros procedimentos Ainda não tem terminal Mas é tudo automático Ok pessoal A gente já pode sair aqui do terminal Vamos digitar exit E agora É todo mundo sempre Baixa vocês Logar com a tua conta Na stream Se você não tem uma conta Basta você clicar aqui Criar uma conta Tem diversos jogos gratuitos lá Pagos E vocês podem estar baixando Beleza pessoal Então está aí Mais uma dica compartilhada com vocês Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostou deixa o joinha Se inscreva no nosso canal Para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos Até a próxima dica E tchau pessoal